uma cagada. Mas, por exemplo, você já está acostumado com cagada do Lula, né? Então, essa aqui é mais uma cagada do Lula. Então, vamos lá na cagada que o Lula cometeu hoje. Essa aqui é um nível de cagada que eu vou dizer para você. Às vezes, é complicado. É complicado. O Lula, realmente, o garoto, ele é complicado. Ele faz umas cagadas que eu vou dizer para você. Olha essa nova do Lula aqui. Olha isso aqui. E nós vivemos um mundo, presidente, muito esquisito. Nós vivemos um mundo em que o Conselho de Figurança da ONU, os membros permanentes, todos eles são os maiores produtores de armas do mundo. São os maiores vendedores de armas do mundo. E são os maiores participantes de guerra do mundo. Então, eu fico me perguntando se não cabe a nós outros países que não somos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU fazer uma mudança na ONU. Colocar mais países. Por que que a Espanha não está? Por que que o Brasil não está? Por que que o Japão não está? Por que que a Alemanha não está? Por que que a Índia não está? Por que que a Nigéria não está? Por que que o Egito não está? Por que que a África do Sul não está? Quem é que determina os vencedores da Segunda Guerra Mundial? Mas disso já faz muitos anos. A geografia do mundo mudou, a geopolítica mudou, a economia mudou, então nós precisamos construir um novo mecanismo internacional que possa fazer coisas diferentes. Veja que a é tão forte que, em 1948, ela conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023, ela não consegue criar o Estado de Palestino. Galera, aqui você vê, aqui você vê o absurdo desse, desse cara, o absurdo, né? Primeiro, que ele começa a atacar a Europa, né? Dizer os países que estão ali na comissão da ONU que são todos países armamentistas, são eles que atacam o mundo todo, ou seja, eles são os malvadões e o Lula vai resolver o problema. O problema da ONU, o Lula vai resolver. É o que eu falava com você lá atrás, lá atrás, eu tentava com muita paciência explicar a vocês que NATO, ONU, toda essa coisa, as pessoas têm que ter a capacidade de entender o que a gente está falando. Por exemplo, Neiro, NATO, não é algo ruim, mas tem uma liderança ruim, entendeu? O objetivo de ter o Neiro é boa. A Neiro foi criada para impedir o crescimento comunista dentro da Europa. Por isso foi criada, para impedir que o comunismo crescesse. Então você tem que entender que o Neiro é bom, só que se você bota uma liderança ruim, o negócio fica ruim, entendeu? E aquela coisa que a gente falou lá atrás, lembra que a gente falava do boi e do carrapato? Você tem um boi sensacional, uma vaca que dá muito leite, só que a vaca tem um carrapato. Aí as pessoas, em vez de tirar o carrapato da vaca, o problema da vaca, o problema de Neiro, o problema da ONU, o problema dessas instituições globalistas, eles querem matar a vaca, pô. Não é para matar a vaca. A vaca é boa. O problema é o carrapato. Então vamos tirar o carrapato da vaca. O que o presidente Donald Trump queria? O que o nosso presidente Bolsonaro sempre queria? Um Neiro forte. Uma ONU forte. Não era terminar com a ONU. Não é terminar com o Neiro. Não, não é isso. É tirar o carrapato da vaca. É tirar o carrapato do boi. É isso que sempre foi feito. Agora o Lula indo para cima da ONU. Agora tinha pessoas que pensavam que a ONU era a coisa pior do mundo, que a ONU tem que acabar. Não é isso. Não é acabar com o boi. É acabar com o carrapato que está no boi. Então vamos identificar o carrapato? Tirar o carrapato. Vamos identificar as lideranças globalistas e trocá-las. E trocá-las. Por exemplo, hoje o governo dos Estados Unidos tem um globalista, é o Biden. Os Estados Unidos é ruim? Não. Os Estados Unidos é um ótimo. Qual o problema? O governo. Só que o governo dos Estados Unidos não é necessariamente o Estado dos Estados Unidos. O governo brasileiro não é necessariamente o Estado brasileiro. Governo e Estado estão brigando. Então quando você tinha o presidente Donald Trump nos Estados Unidos como liderança, os Estados Unidos estavam comandando o mundo em direção certa. Não havia guerra. Não houve guerra. Não teve guerra. Pode chorar. Pode chorar. Não tivemos guerra quando o presidente Donald Trump era o presidente dos Estados Unidos. Não houve guerra. Fato. O presidente Donald Trump saiu, entrou um globalista banana como o presidente dos Estados Unidos, que aconteceu imediatamente. Cara, não deu um mês, bum, guerra. Bum, guerra. Bum, guerra. Bum, guerra. Por quê? Então os Estados Unidos é ruim? Não. Nós temos uma liderança globalista ruim. A ONU é ruim? Não. Temos liderança globalista ruim. A OMS é ruim? Não. Temos lideranças globalistas ruins. A Nero é ruim? Não. Lideranças globalistas ruins. O problema não é Nero, não é o boi. É o carrapato. Tira o carrapato e tudo passa a ser bom. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, sensacional, só que tem o carrapato. Tira o carrapato e volta a ser bom. Então é isso que nós temos que entender. Então o Lula aqui, ele começa a atacar a ONU. Ele quer, na visão dele, a ONU deveria não existir. Ele é comunista. Ele quer que a nova ordem venha da China, Rússia, Coreia do Norte, Nicarágua, Venezuela. Ele quer esse grupo para governar o mundo. Ele quer essa nova ordem. Só que o Lula, governo brasileiro, não é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro são as instituições que não concordam com o comunismo. Então não tem como o Lula fazer isso. Não tem como. Então o Lula começou a fazer um monte de cagada, começou a fazer um monte de besteira. E aqui ele fala mais isso. Vou tentar explicar para você o que ele fala. Nós vivemos um mundo em que o Conselho de Figurança da ONU, os membros permanentes, todos eles são os maiores produtores de armas do mundo. São os maiores vendedores de armas do mundo. E são os maiores participantes de guerra do mundo. A ONU, claro que a ONU tem que estar organizada e tem que ser os mais poderosos, os países mais grandes. Então é lógico que o país mais poderoso é o país que tem mais armas. Porque a arma define poder. Eu lembro para vocês, contando uma história, eu estava seguindo um grupo de... Aquele pessoal que fala de sobrevivência. Então eles acreditam, muitos deles, que haverá um apocalipse. E nesse apocalipse nós viveremos um por si, Deus por todos. E a questão da sobrevivência será a pessoa conseguir ter uma fazenda, um sítio, saber ter algo autossustentável. Ter água, comida, plantar, colher, tudo isso. Então o vídeo do cara, o grupo do cara, era muito interessante, porque ensinava tudo isso. Como ter água potável, como fazer isso, como plantar isso. Ótimo negócio. Era um negócio sensacional. Eu seguia, eu gostava. Quem é que está aqui e você gosta desses vídeos de pessoas querendo buscar uma fazenda, algo autossustentável que você possa viver se acontecer um apocalipse, se acontecer uma terceira guerra. Você ali não vai precisar de supermercado, não vai precisar de nada. Porque tudo na sua fazenda tem. Você tem tudo ali. Você não precisa de absolutamente nada desse mundo. Porque esse grupo de família tem tudo ali. Quem curte essas coisas? Quem curte aí? Coloca aí. Quem curte aí esse negócio de autossustentável? Então eu também curto, né? Porque é interessante, é uma coisa futurística. Eu também curto. Só que esse grupo, ele era desarmamentista. Aí eu falei, peraí, peraí, peraí. Não entendi. Peraí. Então vamos lá. Olha aí a visão dos caras. O mundo acaba em uma guerra, em guerra nuclear, etc. E tal. Aí ele tem um grupo que é uma fazenda. Nessa fazenda ele tem gado, galinha, cabrito, porco, plantação, água. O cara tem tudo. Só que ele é desarmamentista. Aí eu tô pensando. Aí vem o Fábio, que não sabe plantar, não sabe colher, não sabe botar água potável, não sabe de nada. Mas eu tô fortemente armado. Aí eu chego nessa fazenda, o que eu faço? Quem é o responsável aqui pela fazenda? Ah, sou eu. Perdeu, brother. Perdeu. Agora a sua fazenda é minha. Ué? Não, mas é que... Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Porque se você tem todo o trabalho, toda a inteligência, toda a sabedoria pra criar uma fazenda autossustentável e você não tem arma, você está preparando o terreno pra um inimigo. Você está preparando o terreno pra uma pessoa armada chegar e tomar tudo. Então é claro, Lula, que os países que estão ali na ONU são os países mais armados, porque são os mais poderosos, porque os mais poderosos são os mais armados. Não tem como tirar. É uma coisa que fica do lado da outra. Se você é o mais poderoso, você é o mais armado, porque se você não for o mais armado, você não é poderoso, porque o inimigo te toma. É a geopolítica. A geopolítica é assim. A geopolítica é isso. É quem tem mais poder. Entendeu? Quem tem mais poder. Então é claro que todo grupo de autossustentabilidade tem que ser armamentista até os dentes, porque senão você está preparando a terra para os outros. Está preparando a terra para os outros. É a mesma coisa. Por que os Estados Unidos é o maior país do mundo e o país mais poderoso armado do mundo? Porque as duas coisas vão juntos. Quem é o país mais poderoso do mundo? Estados Unidos, que é o país mais armado do mundo. Estados Unidos. Quem é o segundo país mais poderoso do mundo? A China, que é o país segundo mais armado do mundo. A China. Você pode falar, mas Fábio, a Rússia tem mais ogivas nucleares. Cara, a ogiva nuclear, quem tem mais ou menos não faz diferença nenhuma, porque você não precisa de cem ogivas para terminar com isso. Duas já basta. Então, isso aí é supérfluo. Então, isso aí é supérfluo. Então, isso aí é supérfluo.